Fala meu povo pescadores e pescadoras, PG aqui pra vocês mais um vídeo aqui na Amazônia, pessoal. Barco Hotel Molongó com guia de pesca Betão. Betão, acertamos uns peixes bons na última. Vamos ver agora, né? Bora ver agora, a gente vai acertar também. Vai acertar também? Com certeza. O sol saiu depois de um dia inteiro de chuva constante. Vai estar um calor, vai estar um calor, né? Tá um calor, tá queimando, queimando. Ó, a Ana, no escuro não dá mais pra ver ela, pessoal. Pra você ter uma ideia. Bora pescar. Arriscado no que, na hélice? Na hélice. Vamos bater a hélice e depois a gente vai... Subiu, não pegou, a gente joga uma meia água, joga algum stick. Estique, eu... Mas o peixe tá subindo, né? Sim, tá. O peixe tá batendo e tá saindo uns peixes bonitos, viu, pessoal? Tá saindo uns peixes bonitos. Bora ver o que a gente consegue mostrar pra vocês. Bora lá. Barco Hotel Molongó, pessoal. Barco Hotel Molongó. Todos os dados do Barco Hotel Molongó, vou deixar aqui embaixo pra vocês. E todos os equipamentos que eu tô usando nessa pescaria, vai estar tudo descrito também, assim como o contato pra você fechar a tua pescaria no Molongó. Tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim também como no primeiro dos comentários. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa pra vocês. Vamos lá. Chegamos num pontinho aqui Que o Betão falou que só sai monstro Aí saiu o Fred Krueger O homem do machado lá Da serra elétrica Isso aqui tudo pessoal é um lago Tudo isso aqui é um lago É o lago secreto do Betão É o lago secreto do Betão Isso aqui quando o rio está seco deve ser muito bonito Pessoal essa isquinha que eu estou usando aqui É uma hélice Essa aqui é a gringa Hélice gringa Tamanho dela é 150 ou 155 15 centímetros Estou passando aí embaixo Essa corzinha nova, coral Essa hélice nada bem A hélice é bem forte Até o Betão estava falando Essa hélice é forte, ela aguenta bem Não entorta fácil As garatéias Tem que dar uma cacetada muito grande no pau Para ela entortar Aí você pega o alicate e ajeita E as garatéias também são bem reforçadas Essas hélice da Dojo ficaram muito boas A árvore do gnomo ali boneca Aqui geralmente tem aqueles bonequinhos gnomo embaixo Vou pegar um tucunaré bem na beirinha da árvore do gnomo A árvore do gnomo A árvore do gnomo Aaaaaaah Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá indo pro pau. Foi lá pra dentro, ó. É grande pra caralho. Tá no pau. Peraí. Esse é forte, hein. Esse é forte. Bonito ele, viu? Batão, batão, batão. Ah, meu Deus. Isso aqui, cacetado. Ele deu uma primeira e errou, não foi, Beto? Ele deu uma primeira e errou, depois deu a segunda. É pra isso que a gente veio pro Molongó, pessoal. Barco Hotel Molongó. Guia Betão. Eita, dando banho todo mundo. É, pessoal. Aqui, ó. Hélice. Gringa da dojo. Fazendo a festa. Tem que puxar aqui, olha. Tem que puxar aqui em cima. Isso. Ô, bichão bonito. Ó o bichão. Ó o bichão aí. Nossa, que bocone, hein, meu amigo? Deixa eu medir aqui pra ver quanto é que deu. Eu já molhei a régua. 72. 71, 72. 72. Ei, bonitão. Bonitão. Bonito. Pessoal, nós vamos bater umas fotinhos. E a gente já volta, já. Olha, pessoal. Soltou aqui na prainha. Até pra segurança dele, que ele já sai, já fica aí. Dá uma resguardada, descansa bem, relaxa. Pega, monta uma cadeira de praia, toma um solzinho. Mostrar pra vocês de novo, bichão. 72 centímetros, pessoal. 72 centímetros. Deixa eu tirar o alicate. 72 centímetros. Muito bonito a cor desse peixe. Ó o rabo vermelho. O mapa na bochecha. Tá bonito, hein, meu garoto. Vamos soltar ele. Vai, bichão, vai. Vai, que você tá solto. Vai, que você tá solto. Vai. Podia, vai. Vai. Vai embora. Foi embora lá. É isso aí, Betão. Betão tá de parabéns. Me colocou na cara do gol. Show de bola. 72 centímetros. Barco até o Molongó. Guia Betão. Pessoal, deixa eu só comentar com vocês o material que eu tava utilizando. Vara Saitama. Seis pés. Vara Saitama, seis pés. Fluor Carbon 077. Conan da Dice. Vara Saitama da Dice. Linha Yon 086. Também da Dice. E a isquinha foi essa bacana aqui, ó. Olha que isca, pessoal. O Betão bateu o olho e falou assim, é essa aí. É essa aí. Essa corzinha aqui é uma corzinha nova. Essa aqui é uma hélice gringa da Dojo. Uma hélice que trabalha muito bem. Tem uma aerodinâmica de arremesso muito boa, pessoal. O pessoal do barco ficou impressionado. Porque ela realmente vai muito bem. Ela não faz aquele cambaleio em cima, né. Nada muito. Espalha bastante água. Aguenta bem. A garaté é muito reforçada. E pegou. Por enquanto, nessa viagem, já é o recorde. 72. Vamos ver no barco depois se alguém pegou maior. Mas por enquanto, o que a gente sabe, nessa viagem é o recorde. Com essa água bem alta, né. A gente não deu muita sorte. Nas últimas semanas aí, sete, dez dias aí, choveu bastante. A água subiu. Mas já começou a sair os peixes. É isso aí. Vamos atrás de mais, pessoal. Vamos atrás de mais. Vamos atrás de mais. Vamos lá, pessoal. Soltando o peixe. É. Soltando o peixe. Voltando aqui para ver se a irmã, o irmão, o tio, o padrasto. Se alguém na família está aí ainda, né. Vamos ver, vamos ver. É, vamos pegar o avô agora. E aí, vamos ver. Quem sabe, né. Quem sabe, né. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser mais forte que o outro. Acho que ele foi lá pro pau, Betão. Tô sentindo o pau daqui. O bicho é forte. É maior que o outro. É, eu tô vendo. Ele tá aí, ó. Nesse pau aí. Essa meia água da caveia é foda, essa tuviro. Ou isquinha pra pegar peixe. Nada muito, né? Não, ele tá mexendo. Aí, ó, o saiu, o saiu, o saiu, o saiu. Ih, tomou mais linhas. Vai embora. Ô, bicho forte, meu. Ele roscou no outro pau agora. Tá duro. Mas tá lá, tá lá atrás, ó. Onde ele tá lá, ó. Lá no outro pau, ó. Tá lindo? Não. Tá caindo na boca lá no outro pau. Ó lá, ó. Tomando linhas. Puta, que bicho forte, meu. Ele é mais forte que o outro. É que tá enroscado lá no outro pau também. Tá embaixo dessa bosta aqui, ó. Aí, agora sopa. Bonito, hein? Primeiro irmão do outro. Tá atrás de você aí, ó. E aí, lasqueira do nada, como diz o meu amigo Tomate. Deixa eu só passar isso aqui pra cá. Não, esse é outro. É grande esse aí também, mas aquele outro que a gente tomou na hélice, ele é o maior. Né, Betão? Esse é bom também. Então, é que ele correu muito pro pau, né? Esse é bom também, mas o que subiu na hélice era maior. Ou seja, aí é um ninho, viu? Depois do almoço, vamos voltar aí. É um ninho aí, viu? Mas é nosso. É nosso. O quê? Não conta pra ninguém. É, não conta pra ninguém, Betão. E essa isquinha, essa tuvira, ela é uma coisa de série, rapaz. Como essa isca se passa pelo peixe, o peixe pega, não resiste, não. Não tem como resistir, não. Impressionante. Bonito o peixe, pô. Bonito. Bonito pra caramba. Enquanto o Betão vai tirando o peixe lá, pessoal, o peixe pegou das duas garaté. Material. Vara Ishidai, 20 libras. Carretilha Iyoshi, linha Ion 036. O fluorocarbon desse aqui que eu usei é 0... Tá passando aqui embaixo, se não me engano, acho que é 068 ou 070, alguma coisa assim. Da Kona, da Dyson também. E a isca, a tuvira, da KV. Já tinha falado pra vocês na live, essa isquinha é sensacional. Passou no peixe, o peixe pega, não tem conversa não. A isca é boa, boa, nada demais da conta. Lembra a silhueta das iscas da Yosuri. É muito bacana. Então o material é esse aí. Vara Ishidai, 20 libras, 6 pés. Yoshi, Ion e Conan de fluorocarbon. E a isca, essa belezura aqui, ó. Olha que isquinha, rapaz. Essa isquinha é nadadeira demais, ó. Nada pra cacete. Dá uma olhada, pessoal. Ó. Não resiste. Resiste, Betão? Resiste logo. Nada muito essa isquinha aqui. Agora vamos ver o peixe. Vamos pegar a régua aqui. Esse é um pouquinho menor que o outro. Agora, o que bateu na hélice e não entrou. Deixa eu molhar a régua. O que bateu na hélice era maior. Esse aqui acho que é menor do que o que a gente pegou. Mas já é bonito. Só que é paca, né? Por isso que brigou pra caceta. Olha que bonito. Olha que peixe bonito, pessoal. Olha. Espetáculo de peixe. Vamos ver quanto tem. Sessenta e oito. Quase sessenta não. Sessenta e oito. Um meia oito e um sete e dois. Não é isso? Sete e dois outro, né? E tem maior aí, viu? Tem maior aí. Queria mostrar pra vocês de novo o peixe. Vou soltar ele. Betão. Por que que o paca briga mais? Tem alguma explicação? Ele é muito violento mesmo. Por que você vê? Esse é menor. Mas você viu o que esse peixe puxou? Ele é bem forte. É, ele é menor. Mas você viu como puxou? Foi levando, levando. E olha que a carretilha tá fechada no máximo. A carretilha tem um freio bom. Rapaz. Ainda bem que o líder é bom, viu? O líderzinho do Conan. O Conan da Dyson é um líder bom, pessoal. Porque olha, eu vou ter inclusive dar uma olhada pra ver se precisa trocar. Mas nós vamos almoçar. Vou almoçar o peixe pra vocês. Nós vamos dar uma parada pra almoçar e tudo mais. Nós tivemos bastante ação. Tem peixes menores, mas eu não vou mostrar pra vocês. Não interessa. Mostrando esses dois mais bonitos, né? É mais legal. Bom, vamos pegar aqui o bonitão. É, tá aqui, ó. Opaca. Bonito o peixe, né? Eu gosto muito desse peixe. Né, meninão? Oh, meninão. Todos eles sem barata. Por enquanto, nenhum que a gente pegou tem baratinha. O bocão dele. Vamos soltar ele? Ah, está solto, meninão. Pode ir embora. Ele é mais escuro, né? Ele se camufla muito mais nessa água, né? Se camufla muito mais nessa água. É isso aí, pessoal. Fica a dica aí, tá? Você que está indo pescar no Amazonas. Ou até pescaria de mar também. Pescaria de robalos. Estou com naras azuis também, porque ela não é tão grande. Mas é uma esquinha que tem uma garatinha muito forte. E essa silhueta. Nada demais. E pega peixe adoidado. Conjunto pra cá também. Estou deixando aqui o descritivo embaixo aí do vídeo pra vocês. Nós vamos dar uma pausa. Vamos parar. Vamos almoçar. Vou encerrar o vídeo por aqui. Mas vou fazer muito mais vídeo pra vocês. Porque tem saído uns peixes. Tem saído uns peixes bonitos, pessoal. Fica a dica aí. Materiais aí da Dojo e da KV. Fazendo toda a diferença aqui na pescaria no Amazonas. Parco Hotel Morongó, pessoal. Guia Betão, meu garoto. Valeu, pessoal. Não esquece de se inscrever. O material todinho que eu estou usando vai estar aqui descrito aí no descritivo do vídeo. E também fixado aí no primeiro dos comentários. Valeu, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.